Em dúvida, muito boa e deve ser copiada por todos os líderes em todo o canto de Campo Grande tem que ter reunião para que as famílias discutam sobre esse tema. Esse tema que é muito importante, droga que vem destruindo vidas. Vida destruída, futuro sem expectativa, tudo isso por conta do uso das drogas. Eu volto a repetir, esse assunto a gente não cansa de falar aqui. Na sexta-feira passada, mostramos uma reportagem sobre o cotidiano de um usuário. Esta semana, voltamos a falar sobre o assunto. Reportagem especial desta semana, produzida por Tony Balejo, João Paulo Gonçalves e Lourival Furtado, você vê agora. Usuários de drogas, dependentes químicos, doentes. Doentes que precisam de tratamento. Quarta-feira, 17 de março, 3 da tarde. Prédio no bairro Cabreúva continua sendo moradia de noiados. Equipe do Balanço Geral volta ao local. Lá, encontramos novo morador. A gente vai entrar no prédio, a gente já nota que tem uma pessoa ali. E eu me lembro muito bem que eu conversei com o Alex e é ele que está ali. Parece que está dormindo neste momento. E vou conversar com ele. Tudo bom? Você mora aqui também? O Alex está dormindo? Vamos chegar nele ali, tudo bem? Como é que é o teu nome? Ah, meu nome... Meu nome é o nome... Você aqui de Campo Grande? É o nome escrito, meu nome. Como é? É o nome escrito com linhas tortas, sabe? Mas é certo, eu não sei se é certo. Pode falar. É Anderson. Você é usuário de drogas também, Anderson? Eu não sei se a droga me usa, eu não sei se eu sou uma droga também. Quanto tempo você faz o uso de drogas? Não sei. Quantos anos você tem? Eu tenho 20. E há quanto tempo faz o uso de drogas? Faz uns 3, 4 anos. O que você estava fazendo ali no canto agora? Eu estava caçando umas latinhas que latavam lá. E estava querendo dar um pega em uma lata. Você vai fazer o uso de drogas agora? Basta a base? É... Na base mesmo, é uma base. Pensamento desse rapaz é de fazer uso de droga constantemente. Não pense em sair do vício. Expressão de pessoa atormentada, desgastada. Você gosta dessa vida? É gostoso. Sério? É. Não se arrepende de estar assim? Não. E a sua família? Minha família está em São Paulo, Coxim, tudo espalhado por aí. O que você faz aqui em Campo Grande? Eu pinto placa de carro e sou ajudante de pintor. E com isso, você compra a droga? É, compro a droga, mas o preço da droga que se paga na vida, eu não sei se é muito, eu não sei se é pouco, eu não sei. Eu sempre estou aí. Uma coisa de louco. Saí de casa porque eu era uma droga na minha família. Sei lá. E sua família pergunta de você, procura por você? Não, eu que procuro por eles. Sair dessa vida você não quer? Ah, eu não quero não. Por quê? Não sei. Na primeira vez em que estivemos no local, conversamos com vários usuários. Não sabiam que estavam sendo gravados. Tivemos depoimento deste homem, Alex, 25 anos de idade, de Nova Alvorada do Sul. Desta vez encontramos ele dormindo, praticamente desmaiado. Possivelmente exausto por causa do uso da droga. Sena triste, mais uma vez a gente vendo o depoimento desse rapaz, o Anderson, completamente, né, se entregue às drogas, evitava num momento, eu acho, de torpor ali por conta da droga. E ele dizendo, né, que a família abandonou, ele era uma droga para a família. Tem muitas famílias que acabam mesmo, né, querendo se livrar do problema, não querem mais sofrer, né. É importante registrar que a responsabilidade, ela tem que ser compartilhada por todos da família, né. E ele dizia, ainda há pouco, que ele não quer sair desse mundo, né, esse mundo da droga, mas não quer sair porque ele está sob o efeito da droga, né. Daqui a pouquinho o efeito passa, aí ele entra em desespero e ele volta a procurar a família. E a família, dependendo da situação em que ela se encontra, dependendo da situação, inclusive financeira, ela não tem mais condições de atender, né. E o viciado normalmente toma tudo que tem, agride pai, agride mãe, se transforma num terror dentro do seio da família. E aí a família acaba mesmo se afastando, né. Por isso que a gente cobra providências da parte do poder público, que é quem recebe os impostos, quem administra o dinheiro da sociedade, que recebe aí o dinheiro para ser investido no combate a esse mal que está flagelando a sociedade como um todo, né. Qual é a instituição que hoje tem condições de abraçar todas essas pessoas? Não tem condições. Então nós estamos aqui para dar um destaque para o cenário de abandono em que essas pessoas se encontram e muitas famílias não têm condições de abrigá-las. Se tivesse, não teria abandonado, Rodrigo. Não é nem questão também, eu acho, de abandono, né, Alcides. Eu acho que é um sentimento de derrota, né. Eu acho que o pai, uma mãe que vê um filho, nenhum pai, nenhuma mãe quer ver o filho chegar a esse ponto. Pior que a morte, eu acho, porque o filho está morrendo todo dia, né. Você disse que o filho está morrendo todo dia, todo dia o filho está morrendo. É um sentimento de derrota, de impotência, de falta total de condição de pegar e resgatar. Qual é o pai que quer ver o filho nessa situação? Meu Deus, meu Deus. Vai fechar a escada? Vai. Esse prédio aí é aquele prédio que futuramente dizem ser, será um centro cultural. Mas, por enquanto, tu está sendo abrigo de muitos jovens que estão sendo jogados à margem mesmo da sociedade. Estão virando marginais por opção deles, também, é claro, mas também porque a sociedade está deixando de lado. Será que nós vamos ter que fechar a cidade? Fecha a escada? Vamos fechar a cidade. O que me chama a atenção é que, na hora de fechar, colocar Tapume, por exemplo, na rodoviária antiga, foi rapidinho. Vamos fechar ali. Fechado. Fechado.